O projeto que está sendo debatido na audiência pública trata da supressão de vegetais na cidade, supressão e poda de vegetais. Ele revela uma forma equivocada de governar que começa pela precarização dos serviços públicos da cidade para depois tentar passar para a sociedade e provavelmente para as empresas próximas ao gestor a esse trabalho que é uma função de organização e de planejamento da cidade, inclusive do ponto de vista da arborização. O PLC02 de 2018, que é o famoso PLC do Arborecídio, ele é um projeto totalmente inconstitucional. A Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores já disse que o projeto é inconstitucional e mesmo se os vereadores tentaram levar adiante. As entidades ambientalistas foram levadas para o judiciário e o judiciário também reconheceu que ele é inconstitucional. É um projeto que autoriza as empresas e pessoas interessadas a cortar as árvores sem autorização do órgão ambiental. Isso é um absurdo. E realmente fico muito triste que um projeto que representa um grande impacto na gestão ambiental da cidade seja discutido de forma tão rápida e que não priorize um debate amplo com a sociedade e principalmente com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é hoje a entidade por lei responsável também por discutir as questões ambientais do município. Então esse projeto, de certa maneira, é para privilegiar o setor econômico, os grandes empreendedores que não querem gastar um tostão com relação à compensação ambiental. É para privilegiar sim o setor, o setor que está degradando a cidade e com, digamos assim, uma cortina de fumaça que, não, agora nós vamos agilizar essas portas da Dona Maria, do Sr. João, que lá a Esmã não vai. Mas é tudo, digamos assim, um apelo para uma demanda que existe, é claro, mas eles deveriam fortalecer a Secretaria de Meio Ambiente e ao mesmo tempo também não trazer o retrocesso numa lei que foi muito importante, que foi votada há pouco mais de dois anos e meio. A atual legislação sobre o manejo, onde volta, inclusive, poda de árvores, verificação sobre o grau de saúde do nosso manancial vegetal, é uma lei atual e uma boa legislação. Nós não precisamos de nenhuma alteração que toque para o privado, por exemplo, a responsabilidade de se preocupar com que terceirizado vai atender, inclusive fora do seu limite, limite da sua propriedade. Então, esse projeto de lei, ele fragiliza a Esmã porque a Lei 757, de 2015, ela criou créditos de serviços ambientais, que é uma justificativa, é uma forma de reverter os recursos de compensação ambiental para gastos em questões ambientais que a Esmã faz. Na verdade, não existe um passivo de análise de processos ambientais. Os processos, os pedidos que são apresentados, eles são analisados em tempo, isso já foi afirmado pelos órgãos públicos. O que acontece é que alguns pedidos são ilegais. Árvores ameaçadas de distinção e imunes ao corte não podem ser cortadas ao bel prazer de um proprietário só porque elas estão fazendo sombra em algum local. Isso é totalmente ilegal. Esses pedidos, é claro, não podem ser definidos. Esse projeto é mais um passo, e um passo bastante duro nessa direção, que é o de sacar da Esmã a gestão da arborização da cidade.